Oi pessoal, a gente vai entrar aqui pessoal para tirar a jaca agora, vamos tirar a jaca agora pessoal naquele pé lá dentro da mata, que nem eu mostrei a vocês as outras vezes, vamos lá, já está um matão medonho viu Luca já está um matão medonho, pipa aqui, deve ter muita jaca porque nunca mais que a gente foi lá tirar vamos lá para o pé de jaca pessoal, a gente tem jaca agora, essa jaca é muito boa, a outra vez que a gente veio já faz quase um meio que a gente veio, foi Luca, nessa faixa, vai na faixa do meio mais ou menos, a gente veio ali se chama jaca pessoal, ali se chama jaca, maravilha, hoje é o dia da jaca pessoal, o dia de tirar a jaca olha aí, dentro da mata aqui é gostoso que é melhor, pessoal, aqui o clima, o clima aqui é outro, é uma maravilha aqui pessoal, hoje a gente vai aqui para tirar a jaca pessoal, o pé de jaca aqui, dentro do meu ciclo aqui pessoal, dentro do meu ciclo aqui ó, tá vendo pessoal, isso daqui é a mata preservada pessoal, essa mata tem muitos anos pessoal por lá faz muitos anos pessoal, foi trabalhada aqui, antigamente eu plantava roça por aqui pessoal, depois deixamos de plantar roça aí o mato tomou conta, que o terreno é muito grande, tem 6 hectares e meio, aí deixamos dois pedaços de terra para virar a mata tá preservada, tá preservada, tem de ter a mata né pessoal, tem de ter a mata, vamos lá pessoal, meninos já estão lá embaixo, pessoal, meninos já estão lá embaixo, vamos que vamos né pessoal, vai ser ligeiro hoje pessoal, é, e aí, vamos ver na jaca hoje, e aí Luquinha tem ou não, e aí Lucas tem né, olha pessoal, tem um que verde, deve ser madura né, e aí, poxa, essas duas devem estar maduras, olha lá pessoal essa daí é né, para tirar, jogar a corda para tirar as duas de uma vez essa aqui ô Luca, mais tirar com a corda levar logo ou não? tirar as duas juntas peraí galera, cadê a corda galera, que tem aqui galera olha pessoal, não vai com a gente tem jaca madura pessoal olha lá tá vendo como rachou aí ô Luca, batesse nessas daqui não tá não é essas daqui não tá não é bateu ainda não bateu não, bateu não véi batesse nessas grandona poxa mas também tá já já se acabando, tá vendo essa é uma e lá na frente Luca, naquele lugar lá da frente tem ou não? sim, essa daí olha aí, mas tá fofa né tá não é? só tem aquelas mesmo acorda, olha, joga daí ô galego olha lá na frente tem Luca já que é mole, é boa demais viu galego, mas já vai aproveitar viu caiu caiu, solta, solta, solta solta aí ela cuidado, cuidado cuidado, cuidado desce com ela no dente lá na frente tem não Luca, lá na frente tem não né ô Luca, tu não quer tirar essa daí, essa outra não Luca? essa daí? vamos tirar uma vingada Luca, para levar? vamos tirar uma vingada aí para levar? ai nem que tem uma pessoal, isso é boa demais vamos tirar uma dessas daí ô ô ô ô qualquer uma dessas duas aí a gente tira mas ela vai cair viu Luca, ela vai cair, isso, puxa ela mais para trás eu digo dessa daí de trás, dessa daí, qualquer uma dessas duas aí essa de cá não dá mais vingada não? a qual das três aí, tu vê qual é que tá mais vingada aí para a gente tirar das três, dessas três ali essa daqui hum olha lá e aí ele, vê aí, tá boa ou não? vai prestar? olha pessoal, ele fazendo um rasga lá em cima da gente pessoal essa jaca é muito boa, pessoal ele vai negar aí é, vai negar, mas a galera que a gente soubesse tinha trazido meia dúzia de pedra não era? para cunhar ele na pedra esses papajaca assim, que tira a jaca e não deixa para a gente só para a gente sair com um saco de pedra Galego olha aí pessoal comendo lá é, é boa demais tem que parir aquelas lá de cima não chegam os pés de ela não joga uma casca aí aí a gente vai sobrar, vai sobrar vai sobrar essa é muito boa não é Galego, tá vendo? se a gente tivesse trazido uma pedra não era Galego, meia dúzia de pedra aí ele ia ver o que era bom para a tosse mas até nisso ele teve sorte, a gente não trouxe nem pedra é dentro da mata né Galego olha pessoal, ainda tem um bocado aqui ó tá vendo? e madurece do dia para a noite ligeira aquelas outras caíram tudinho no chão olha aí a gente não vê mais tipo aí e eu chamando o Luca vamos Luca, vamos e ele não, não tem olha aí, madureceu tudinho vamos tirar uma dessa daí vingada para a gente levar madureceu lá em cima aquela lá de cima vai cair aquela lá de cima ninguém vai tirar nela não olha lá, lá em cima é o gaiarrinho que é medonho aí a gente vai tirar uma dessa daqui vingada essa não, é desse jeito a gente tivesse com uma duíza de pedra aqui não era Galego, eles virem se prestar ou não olha aí Galego, olha aí olha lá Galego, olha lá só a casca tá vendo Galego? olha aí poxa e essa daí? vai dar para dentro hã? é bom e o meu quero não, só se o Galego quiser vou querer vai querer? vai jogar no bancado aí? dá uma aproveitada ving dá, ué solta aí do lado de lá é melhor isso, pronto vamos ver é boa vingaleigo ué, não tem pareia não ving não tem pareia e aí Luca, como é que vai fazer? vai tirar uma dessa aí? vai tirar uma dessa aí? é boa demais vingada para mim é a jaca que tem essa daqui tira ela puxa o vingar aí Galego vingar aí embaixo é uma aguada o que Galego? olha rapaz olha rapaz ela não é amarelinha que nem aquela outra não mas é boa vingaleigo olha aí ó é boa que eu nunca vi ela dá uma separança com aquela jaca que tem aquele pé ali do lado da rodacha aquela do lado toda? quer ficar em cima tu acha que tá? tamanho de raiarão não, dá outro jeito o fuço mas não adianti não ué, quer tirar uma dessa daí? pra ver dá qual? dessa daí? vamos tirar pra levar essa de baixo essa de baixo essa de baixo tá mais vingada essa grondona aí de baixo né? essa daí, aquela ali essa daqui de baixo? aquela ali aquela ali essa daqui né? essa daqui tá não tá movida não ah então tira essa de cá de baixo mesmo tá mais verde né? então tira essa de cá de baixo a gente tira a vingada que em dois dias ela tá madura e olha ela tem óleo hein? óleo tem óleo querosene ah então você não vai precisar nem da cora né galego vai mudar a retirada sem precisar quer dizer que tu diria essa de cá de baixo né? é a essa daí tu diria ah sim a qual? tu diria essa daí? então vai tirar ela de cá de baixo tá verde né? pronto tira a de cá de baixo a de cá de baixo se tiver melhor hoje é tirando jaca pessoal hoje é tirando jaca vamos tirar outra aqui pessoal vamos ver essa outra aqui hoje tá? essa tá madura já vem dizer a de lado lá é essa daí não tá? não tá mais vingada? é é bom é bom é pra tirar né? ó ó ó ó é fogo puxa aí puxa essa é que tá na medida puxa tá? amanhã ela tá madura amanhã ela tá madura ô galego dá muito pegado lá de lá ou não? dá não né? tu não desce com ela do dentro não Luca? puxa pega e dá muito pegado dá muito pegado isso pega ela não tá Luca? lá lá tem óleo lá a gente passa óleo puxa olha aí galego não tá boa galego? puxa amanhã não tá madura não tá não tá não amanhã é terça quarta quinta-feira por aí assim tá boa vai pra sexta-feira quando o menino chegar a gente come né? os vinhos chegar pra jogar bola aí os vinhos vão ver o que era era bom que a gente tirasse outra Luca aquela outra de lá é qualquer coisa a gente vem amanhã ou depois se ela madurecer vai depender dela lá né? madurecer a gente vem e tira valeu pessoal obrigado mesmo pessoal valeu vamos lá Luca olha aí pessoal vamos embora agora né pessoal tiramos aquela dali que tá de ver pessoal aí vamos lá pra cima comer jaca agora pessoal vamos lá pra cima essa a gente vai guardar quando for lá pra terça quarta ou quinta-feira ela tá madura se ela não tiver porque quando a gente tira assim ela madurece do dia pra noite ligeiro ligeiro mesmo hoje é o dia tirando jaca pessoal aqui aqui no sítio aqui pessoal tirando jaca que maravilha que maravilha isso é uma jaca olha galeta tem dia que ela carrega aqui galeta carrega que eu nunca vi faz pena um pé de jaca descer longe de casa com os fosso pertinho era um 10 aquela lá da tua casa não chega nem aos pés dela jaca assim é bom demais pertinho de casa uma maravilha pô retirando jaca aqui no sítio eita antigamente ela era melhor tirar porque tinha muitos galhos até eu subir de que galego oxe isso faz muitos anos galego isso não tinha nem essa mata ainda quando a gente tirava a jaca ali em barco é isso é muito velho muito velho mesmo muito velho mesmo olha aí pessoal se Vera tiver chegado tinha dado pra ter levado pra ela né não dá pra eu levar aqui na mão quando chegar ali em cima olha aí pessoal vamos lá vamos lá olha aí pessoal que maravilha pessoal viva aqui ó olha aí tirando jaca hoje e vamos pra casa agora perna pra mais eu sei quando for amanhã depois tá madura ok pessoal valeu pessoal